Fala aí, cogumelos! Tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Oz. E galera, hoje estou aqui para trazer uma notícia bem bacana, bem legal para vocês. A notícia é que a Nintendo mandou uma mensagem diretamente para nós brasileiros. Eles fizeram um vídeo totalmente em português para agradecer o Brasil e falar um pouquinho sobre a Nintendo e o Brasil, essa relação. Então a gente vai assistir juntos agora, tá? E depois eu vou comentar sobre esse vídeo. Já aproveita e deixa o like, deixa o gostei, deixa o joinha aqui, né? Neste videozinho aqui do YouTube. Se inscreve no canal se não for inscrito. E vamos nesta morada no vídeo. Olá amigos, eu sou o Bill Van Zyl da Nintendo. Estou aqui para agradecer pelo apoio em Mais Humano Incrível. Em 2022, como forma de reafirmar o nosso compromisso com vocês, lançamos mais jogos localizados em português brasileiro. Nintendo Switch Sports, Kirby's Dream Buffet e Mario Strikers Battle League. No qual disputamos partidas eletrizantes, dando super chutaços. Chutaços. Além disso, no Nintendo Switch Model OLED, o mais novo integrante da nossa linha de consoles já está disponível no país. E pensando nas famílias, trouxemos um pacote especial do Nintendo Switch com Mario Kart 8 Deluxe. Isso foi do caramba, cara. O objetivo destas acções é expandir o acesso aos nossos produtos e contenidos. E acabamos de dar um passo importante. Jogos físicos selecionados do Nintendo Switch agora podem ser oficialmente adquiridos em lojas parceiras, incluindo Splatoon 3, Animal Crossing New Horizons e Legendas Zelda Breath of the Wild. Em 2023, continuaremos trabalhando para colocar mais sonrisos nos rostros dos brasileiros. Aliás, adoramos reencontrar vocês pessoalmente em nosso estande na Brazil Game Show, no Big Festival e no Nintendo Switch Shopping Tour, cuja parada deste mês está acontecendo no Shopping Metro Tatuapé em São Paulo e no Carioca Shopping no Rio de Janeiro. Para ficarem por dentro de nossas novidades, sigam as nossas páginas de Facebook, Instagram e Twitter. Que vocês tenham um ótimo fim de ano na companhia de seus amigos e seus familiares. Feliz Ano Novo, Nintegistas! Como o Super Mario 3D World, como o Splatoon 3. Falou aí sobre a chegada do Nintendo Switch OLED. Inclusive, o Switch OLED está entrando em promoção direto no Brasil. Esses dias eu vi o Nintendo Switch OLED pelo mesmo preço do Switch normal. Era uma das lojas grandes, tá? Que estavam fazendo essa promoção. E basicamente ele explicando que o plano da Nintendo é aumentar a ação deles no Brasil. E isso é muito, muito positivo. É muito importante eles terem feito esse vídeo em português. Ainda mais o Bill falando português, cara. Que a gente sabe que português não é uma língua fácil. E mesmo assim o cara se puxou para falar. E eu achei isso realmente incrível. Eu tive a oportunidade de conhecer o Bill na Brizio Game Show. Quando eu estava lá no stand da Nintendo. E também quando eu estava no hotel hospedado. Eu fui jantar e o Bill estava lá do lado também. Então foi muito maneiro mesmo. Ele é muito gente boa. É um cara muito profissional. E a Nintendo com certeza está em boas mãos com esses representantes, cara. Eu tenho para dizer que esse ano foi um ano muito bom. Para quem é nintendista no Brasil. Foi um ano em que eles avançaram demais. Os próximos passos eles estão chegando. Eu acredito que a gente possa ver cada vez mais promoções. Os produtos que são vendidos oficialmente aqui. E quem sabe tenhamos uma redução de preço no futuro próximo, né? Tentar conseguir alguma coisa aí para reduzir o preço dos games. Porque os consoles deles estão reduzindo bastante. O console do Nintendo Switch é um dos videogames com certeza do mercado. Que mais tem tido promoção e mais tem tido oferta. E isso é bem, bem importante para a gente. Eu fico muito feliz com essa mensagem, cara. Ele falando nintendistas também. Isso é muito expressivo. E eu realmente acho que a gente só tem a crescer. Então muito obrigado a todo mundo que faz parte dessa comunidade. Obrigado a você que consome os vídeos. Obrigado a você que tem o console. Obrigado a você que produz conteúdo. Você que tem um canal, que tem um Twitter, que tem um Facebook. Que tem um Instagram, que fala de Nintendo. Muito obrigado. Essa conquista é de todos nós, tá bom? No mais é isso aí, pessoal. Esse é um vídeo curtinho para vocês. Só para falar dessa novidade. Eu sou o Guilherme Oz. E vou ficando por aqui. Até mais e... Fui! Fui!